Alegrem-se, teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 25 e 26 Compaixão Deus deseja que a humanidade de seu Filho Jesus seja trabalhada em nós. A nossa humanidade foi corrompida e estragada quando o pecado entrou no homem por causa da transgressão de Adão. Desde então o homem passou a ser egoísta e a terra se encheu de maldade e de violência. Assim as relações humanas são recheadas de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, Compaixão, verdadeira amizade, misericórdia, humildade e perdão estão em falta no mundo. Há uma palavra em grego, esplânquino, que foi traduzida por terna misericórdia, por entranhados afetos e misericórdias, capítulo 2, versículo 1, e por ternos afetos e misericórdia, em Colossenses 3, 12. Esplânquino significa entranhas, onde ficam sentimentos mais puros e sensíveis, tais como amor, bondade, compaixão e misericórdia. Isso tudo está em Cristo. Em Cristo conseguimos amar, ter compaixão, sentir as dores dos outros, ter misericórdia. Somente o caminho do amor, da compaixão e da misericórdia, ou seja, o caminho de Cristo, alegra o coração do Pai. Amém. Amém. Amém.